O tema do vídeo de hoje é dicas de Buenos Aires. Eu gostaria de fazer neste vídeo mais do que indicar lugares ou maneiras de você se divertir mais em Buenos Aires, mas lançar uma reflexão para que você possa estabelecer suas próprias metas e pensar sobre o que significa para um amante do tango e estar em Buenos Aires. Então eu gostaria de mostrar um panorama do que vem a ser isso, de como isso pode ser interessante para você e para a sua dança. Antes de mais nada, se inscreva nesse canal, deixe um like. A gente está sempre com vídeos com assuntos de tango e aposto que você vai gostar. Muito bem, para a gente começar com essa reflexão, eu vou falar um pouco sobre a minha história, que pode elucidar algumas coisas. Eu comecei a frequentar Buenos Aires para dançar em 1997, foi a primeira vez que eu fui para dançar. E o meu principal objetivo, desde a primeira vez que eu fui, foi me misturar. Frequentar os lugares que os nativos frequentam, agir como eles agem, entender como são as regras, os códigos ali dentro da milonga, praticá-los, dançar como eles. Com que objetivo? O objetivo de ser aceito. Porque quando você chega em Buenos Aires, essa aceitação não é tão simples, não é tão fácil assim. Quando eles te identificam como um estrangeiro que não pertence àquele universo deles, você não é bem acolhido imediatamente. E aí o que acontece? Conforme você vai se mesclando, conforme você vai se misturando, conforme você vai se adaptando àquela realidade, você vai sendo acolhido naquela comunidade de tango. E conforme você vai sendo acolhido, o desfrute, obviamente, aumenta muito. Mas esse misturar-se, ele é muito importante. E eu conheço pessoas que frequentam Buenos Aires para dançar tango e não se misturam, não se mesclam. Não buscam ir nos lugares onde vai o povo de Buenos Aires, os milongueiros, e dançar com eles, despretensiosamente, tentar cabecear uma pessoa, tentar cabecear... Eu não sabia o que era cabeceio quando eu comecei a ir lá. Não conhecia os códigos, eu tive que aprender ali, na marra, passando carão. E aprendi. E devagar eu fui sendo aceito. Hoje eu conheço muita gente, muita gente, desde organizadores, são amigos meus, organizadores de milongas, DJs, a moça garçonete que atende nas milongas, eu chego já, oi, tudo bem, como é que você está? Eu conheço todo mundo. E, obviamente, pessoas com as quais eu vou dançar. Isso, gente, é de uma importância tão grande, porque isso gera absorção de cultura. Esse misturar-se, não é misturar-se apenas na dança, é misturar-se na cultura do que está acontecendo ali. E é muito importante a gente entender que o tango não é só uma dança, o tango é toda uma cultura que envolve esse estilo musical. E quando você se mescla com essa cultura, quando você se mescla com esse povo, se mescla com essas pessoas, você automaticamente vai absorvendo essa cultura. Foi aí que eu comecei a me interessar por orquestras, porque é meio que um assunto unânime ali entre as pessoas que estão dançando, que orquestra é essa, que cantor, pô, eu gosto disso, eu gosto daquela fase do cantor tal. Nossa, e se você não conhece, você fica boiando, então você tem que conhecer. Isso tudo é absorção cultural. Ah, você viu quem está ali, o fulano de tal. Ah, é mesmo, quem é ele? Nossa, você não conhece? É um dançarino super famoso. Ele é das antigas e tal. Aí você vai procurar no YouTube quem é aquela pessoa, ah, olha só que importante e tal. Aí você já vai procurando outro, com quem ele dançava? Ah, dançava com fulano, com Beltrana? Ah, peraí, peraí, eu encontrei essa mulher outro dia na milonga. Então você vai navegando por essa cultura que é o tango, por esse paradigma que é o tango. Mas para isso você precisa ir nas milongas com esse objetivo, de misturar-se. Não é rápido, você não vai fazer isso numa viagem para Buenos Aires, mas você precisa começar a fazer isso. Então, minha primeira dica é, vá a Buenos Aires com o objetivo de misturar-se. Se você vai em casal, minha sugestão, sentem separados. Quando você chegar na milonga e o organizador for te colocar no lugar, fala, nós vamos sentar separados. Sente separado. Depois você vai, bate um papo com ela, ela vem e bate um papo com você, volta. Mas esse sentar separado já vai dar oportunidade para vocês, de vocês se mesclarem mais. Porque se vocês sentam um casalzinho junto, ninguém chega perto. E aí vocês perdem essa oportunidade de misturar-se. E de dançar e de conhecer mais esse universo e essa cultura que é o tango. Então, essa foi a minha primeira dica. Se misture em Buenos Aires. Muito obrigado. Se inscreva nesse canal, deixe seu like. Compartilhe nos vídeos, nos grupos, aliás, de tango que você faz parte, para mais pessoas poderem entender como funciona e poder desfrutar melhor o tango. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.